Olá pessoal, eu sou a professora Patrícia, atual diretora-geral do Campus Brasília e venho convidar vocês a participar conosco da nossa campanha Sebrá em Família, que faz parte da rede Ciência Solidária do Instituto Federal de Brasília. Na nossa campanha nós estamos arrecadando cestas básicas e produtos de higiene e limpeza para os nossos estudantes mais carentes. E contamos com a contribuição de vocês. Essa é uma campanha conduzida pelos nossos servidores e estudantes e temos podido auxiliar, ajudar, chegar até aquelas pessoas, nossos estudantes que estão passando pelas situações mais difíceis nesse momento. Contamos com a contribuição de vocês e desejamos muita saúde e que passamos por esse momento o mais rápido possível. Obrigada! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti